De que me vale tudo isso Você já me mandou embora Só me resta agora Te esquecer Mas isso é quase impossível Teus lábios marcaram os meus Você foi uma boa atriz Deixou uma cicatriz No coração que é meu Sei que sou matuto Sou quadrado e bruto Mas sempre te amei E você, boneca Me fez divertida E a razão não sei Aonde Aonde está sua palavra que sempre Me dizia mais Aonde é aquele seu carinho Que me deu todinho E resolvi tomar O outro por quem me tocou Talvez seja melhor que eu De nada vai adiantar O amor que vai ganhar Será menor que o meu Sei que sou matuto Sou quadrado e bruto Mas sempre te amei Mas sempre te amei E você, boneca Me fez divertida E a razão não sei Sei que sou matuto Sei que sou matuto Sou quadrado e bruto Sei que sou matuto Mas sempre te amei E você, boneca Me fez de penteca Me fez de penteca E a razão não sei Eu ia Eu ia Mas sempre te amei Eu amo Ichigo Mas sempre te amei Obrigado.